Olá malta, como é que vai isso? Sejam bem-vindos a episódio número 5 de Luís Joga Minecraft e bem, no último episódio nós conseguimos encantamentos fantásticos aqui na minha armadura e também em todas as ferramentas e tem sido bastante úteis, também consegui aqui um baú cheio de armadura de diamante e também algumas ferramentas e eu nesta temporada tenho me andado a focar bastante nas trocas com os aldeões e vejam só a quantidade de esmeraldas que eu tenho andado a farmar offline, já dá para fazer dois beacons completos aqui com os blocos de esmeralda e vocês podem ver que eu tenho me andado a dedicar bastante à agricultura, pus aqui muitas cenouras, muitas batatas, também coloquei ali ao fundo uns pés de melancia e também uns pés de abóbora porque eu quero mostrar-vos o como poderou-se as infecções dos zombies aqui com os aldeões eu peguei nestes aldeões todos e fiz com que os zombies lhe dessem umas mordelas e eles estão aqui a fazer trocas de uma esmeralda por 7 batatas, 3 cenouras por uma esmeralda, também temos aqui uma melancia por uma esmeralda e uma abóbora por uma esmeralda e então com este inventário completo que eu não sequer tenho aqui tantas coisas, eu vou mostrar-vos quantas esmeraldas é que eu consigo em tão pouco tempo, então vamos lá fazer aqui umas trocas. Ok, 2 minutos a trocar e consegui o total de quase 5 estacos de esmeraldas e eu não troquei mais, nem sequer consegui completar aqui as minhas trocas todas porque eles bloquearam as ofertas como vocês estão a ver e só desbloqueei daqui a uns minutos, mas é tão pouco tempo que consegui tantas esmeraldas e cada vez vou ficar mais rico. E enquanto eu estava aqui no meio da minha agricultura decidiram me aparecer uns pillagers, eu infelizmente não gravei o meu áudio, mas fiz aqui uma pequena compilação dos melhores momentos e podem ver aqui o pequeno filme de Tim, Luís e Aaron Gollams contra os pillagers e evokers, bora lá. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E já tenho também aqui alguns materiais guardados. Está na altura de fazer então aqui um túnel. Tenho também que fazer um acesso aqui para a farm. Decorar aqui um bocadinho melhor. E é isso. Sem mais demoras. Vamos ao trabalho. Tchau, tchau. 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 É assim o nome dele. Consegue vir até lá em baixo? Esta aqui é então a nossa entrada e saída. Até lá a farm dos esqueletos. Aqui basta de ser. E depois para subir temos então aqui um elevador. Usando a Sol Sand. E o Fênix já está aqui muito bem. E o Fênix já está aqui muito bem. Esta aqui é então a nossa entrada. Temos aqui com o rodouro com algumas janelas. Do lado esquerdo e do lado direito. E conseguimos ver aqui as grutas. E conseguimos ver aqui as grutas. Nada mal. A tal gruta gigante que eu vos mostrei no segundo episódio. Quando viemos à procura de diamantes. O mesmo para aqui dá para ver as grutas. E temos então aqui isto com bastantes folhas. Aqui este aspecto bem desgastado. E eu gosto bastante de como é que isto está. E chegando aqui temos então aqui basicamente a mesma decoração. Temos aqui a farm dos esqueletos. E como vocês estão a ver não está a nascer nenhum esqueleto. Porquê? A luz como entra ali dentro os esqueletos não nascem. Então nós temos que fazer aí o Tint Glass. E para fazer o Tint Glass eu tenho que usar então o Amethyst. E eu tenho aqui alguns porque eu entretanto já estive a apanhar. Mas eu já vos vou mostrar então ali. Eu já vos tinha a mostrar no outro episódio. Mas eu vou vos mostrar aqui. Logo aqui ao lado dá para fazer uma farm de Amethyst. E vocês estão a ver que temos aqui já bastantes. Aí eu apanho tudo. E já cresceram aqui muitas. Mesmo muitas. Mas já temos aqui bastante para o vidro que eu quero. Brevemente temos que tornar isto aqui um pouco mais bonito. E fazer com que isto seja então a farm de Amethyst. Este vídeo de TG tem uma propriedade bastante boa. Ei, eu nem sequer tenho Amethyst suficiente. Tenho que ir apanhar mais. Com este vídeo aqui a luz não vai passar ali para dentro. E então esta farm vai começar a funcionar. Aqui está a mudança de vidro. Aqui o vidro detingido. E vocês podem ver que os esclatos agora sim estão a nascer. E eu até gosto aqui deste aspecto do vidro detingido. Tem-se este destaque roxo aqui nesta borde. Eu gosto bem deste aspecto. E agora só montar aqui estes esclatos. E recebemos aqui a experiência. Os ossos e também as setinhas. Eu ainda não tenho aqui nenhum sistema para guardar aqui as coisas automaticamente. Eu acho que vou deixar isso para outro episódio. Porque, vamos ser sinceros. Quando eu tiver uma farm de experiência de porcos. Ou de andermans. Que até já não deve faltar assim tanto. Eu provavelmente nunca mais vou usar esta farm. Só mesmo pelos ossos. Eu tenho que admitir que os ossos têm dado de muito jeito. Isso é tão... Não posso negar. É antes de... De sair daqui. Eu quero fazer aqui algo que eu não sei se vai ficar muito bem. Mas eu gostava de acrescentar aqui uma bordazinha. Aqui desta Shroom Light. E gostava de ver se isto aqui fica aqui uma luzinha porreira. Vamos fazer algo assim deste género. Vou colocar isto assim. Talvez depois para disfarçar ponha aqui umas folhinhas. É isso mesmo. É isso mesmo. Bem. O que é que vocês acharam? Eu acho que ficou bem bonito. E até atrevo-me a dizer que devia duplicar. Devia fazer o mesmo cá para cima. Eu acho que sim. Eu acho que vou fazer. Tenho que ir formar mais aqui umas Shroom Light. Que eu não tenho mais. E também tenho que ir buscar mais umas folhas. Que eu já não tenho aqui. Mas vou duplicar este aspecto que eu gosto bastante como ficou. Vejam só. Eu sei que agora aqui para as Vines há um método qualquer. Não sei. Acho que é com tesoura. É com tesoura, não é? Dá para trancar elas para que elas não cresçam mais. Agora correr aqui com o botão direito. Nope. Nope. Não sei. Sei que é possível, mas não sei como é que se faz. Talvez a Vines tenha que estar suspensa. Vou colocar esta aqui e depois vamos testar. Bem, o que é que vocês acham então desta borda? Eu acho que ficou bastante boa. Eu gostei bastante. Isso sai daqui F3 mais B. Eu gostei. Eu gostei de como ficou. E pronto. A decoração está terminada. É como eu vos disse ainda agora. Os baús e automatização, etc. Eu logo deixo para outro episódio. Para hoje eu acho que já trabalho aqui bastante neste local. Antes de ir para outro lugar. Só vos quis mostrar então aqui. O que é que se passa aqui com as tripadeiras. Vamos lá partir aqui este bloco. Vamos partir também este bloco aqui. Ok. E temos então aqui a tripadeira suspensa. E se eu carregar com o botão direito. Ah, então mas como é que é? Deixem-me lá e ver. Deixem-me lá e ver como é que se faz. Supostamente. Pelo que eu estou aqui a ler. Por exemplo. Esta tripadeira aqui. Se eu cortar agora ela assim. Basta cortar aqui com a tesoura. E ela não volta a crescer. Agora. Eu não sei se isso é verdade. Será que é mesmo verdade? Porque antes não era assim. Mas pronto. Houve agora tantas penanças no Minecraft 1.18. O mesmo se aplica aqui para estas tripadeiras. Então vamos cortar assim. Vou cortar ela. Aqui. Vou cortar elas todas ao nível dos olhos. E vamos ver se alguma delas vai crescer. Ah, ok. Funcionou. Carrei com o botão direito agora. E agora também. Ok, agora sim. Agora sim elas não vão crescer mais. Ok, ok, ok. Basta carregar com o botão direito. E na tripadeira? Ok, na tripadeira não. Vou ter que tirar daqui esta tocha. Aqui na tripadeira. Não consigo carregar com o botão direito. Se calhar primeiro. Corto aqui. E agora carregar com o botão direito? Não. Também não funcionou. Se calhar tem que ser uma tripadeira que esteja suspensa no ar. E não na parede. Portanto se é algo que eu carregar aqui com o botão direito. Vocês estão a ver que a tesoura está aqui a executar aqui um comando. Eu estou com dois de durabilidade. Gasta durabilidade? Sim, gasta. Mas assim já não vai nascer mais. Ok. Ok, muito bem. Vocês estão a ver que no meu inventário eu tenho aqui uma nautice shell. Porque enquanto fui buscar ali as tripadeiras. Eu matei um zombie afogado. E eu ainda há pouco também matei um. E finalmente tenho aqui um tridente. E então vamos deixar este projeto um pouco de parte. Ele está praticamente acabado a meu ver. Mas vamos ser sinceros. Trocar com os aldeões dá muito mais experiência. E agora que eu tenho os recursos para fazer trocas. Vale muito mais a pena trocar com os aldeões. Portanto o que eu quero fazer agora. Eu vou pegar aqui neste tridente. E vamos comprar uns livrinhos. Como eu ainda agora vos estava a dizer. Eu estou a adorar fazer compras com os aldeões. E tenho bastante esmeraldas. Então vamos fazer umas comprinhas. Vamos colocar aqui os melhores encantamentos neste tridente. Porque eu quero ver se... Se vem uma trovoada. Eu estou neste mapa há cerca de... Vamos lá ver aqui Luís. Há quantos dias? Há quantos dias? Há 237 dias. E nestes 237 dias houve cerca de 3 trovoadas. Eu também dormi bastantes vezes. Vezes dormidas numa cama 167 vezes. Ou seja dos 230 dias eu dormi 160 vezes. Muitas vezes o ciclo da chuva etc foi parado. Então isso também pode influenciar com a trovoada. E vocês estão a ver que eu troquei com os aldeões. Eu no último episódio tinha 700 vezes. E agora tenho 5300. Portanto eu tenho... Eu tenho dedicado aqui ao mapa. Bem meus amigos já estamos aqui com os aldeões. E eu nem sequer vou perder tempo a transformá-los. Nós agora somos ricos. Vamos comprar aqui o livro com loyalty. Isto aqui vai fazer com que quando nós atiramos o tridente. Depois o tridente vai voltar para nós. Vamos também comprar aqui o shunling. E o shunling é o mais importante nestes encantamentos todos. Porque vai fazer com que quando nós atiramos este tridente contra o mob. Durante uma tempestade. O trovão vai cair acima desse mob. E este encantamento é a principal razão para que eu quero este tridente. Então vamos comprar aqui o shunling. E nós agora estamos à procura de último encantamento. Pelo menos dos que eu ainda não tenho separados. E é este mesmo aqui o impaling. Este basicamente vai fazer com que o tridente fique bastante afiado. E já temos então aqui estes 3 encantamentos muito importantes. Agora só nos falta o Andréquim 3. Com o nosso amigo ainda venda uma esmeralda. E nós também queremos um manding. E aí está aqui o nosso amigo manding. Eficiência. Feather Falling. E está aqui o manding. Muito bem. E com estes livros todos juntos vamos ficar com o tridente dos deuses. Estou a pensar aqui no nome do tridente. E pela wikipédia o nome do tridente que o deus Poseidon utilizava. Chamava-se Golden Trident. Então vamos só fazer. E vejam só o press. Vejam só o press. Ainda bem que eu tinha aqui bastantes níveis. E agora sim temos aqui o melhor tridente possível. E era engraçado que eu começasse a trovejar. Era muito engraçado. O meu tridente está praticamente a morrer. Então o que eu vou fazer? Vocês já sabem. Umas trocas. Vocês acabaram de ver o mesmo que eu. Mas estou... Mas estou meio dúzia de trocas e já está. Já está. Tão simples quanto isso. Bem meus amigos ando aqui pelo Nether. Já estou aqui há algumas horas. E já acabei vários milhares de blocos aqui de Nether Rack. À procura deste bloquinho único. Aqui o Nether Rack. E já encontrei alguns. Já encontrei 34 blocos. Ainda não minei nenhum. E para vocês terem uma noção. Já estou aqui há umas horinhas. E vejam só a quantidade de blocos que eu já quebrei. 44 mil. E já tenho cerca de 34 ou 35 blocos destes aqui achados. E eu preciso de 54 blocos no total. Eu acho que é isso. Para que eu consiga dar um upgrade na minha armadura. E também nas minhas ferramentas todas. Eu sei que aqui o nome deste bloco é Ancient of the Breeze. Mas pronto. Nether Rack é o bloco ou o inkhot que eu estou à procura. E também tenho aqui alguns blocos de ouro que eu tenho vindo a apanhar. Porque eu depois vou precisar também de Bastão de ouro para craftar então o Nether Rack. Eu vou apanhar então aqui o meu primeiro Ancient of the Breeze. É o primeiro que eu estou a minar. Porque eu já tinha ganhado um no Bastion no último episódio. Mas pronto. Temos aqui um. E agora vou apanhar aqui todos os outros. E vocês podem ver que eu tenho aqui uma área bastante grande. e eu coloquei aqui uma tocha para iluminar. Onde eu tinha cada Ancient of the Breeze. Vocês também não sei se já repararam. Mas eu estou a usar aqui. Vejam só aqui. Quando eu seleciono a tocha. Isto aqui está a iluminar. Ou quando eu tiro a tocha para o chão. Está a iluminar onde está a tocha. Isto aqui é Optifine. Entretanto já saiu Minecraft 1.18 oficial. E eu já estou aqui com a Optifine. E os meus FPS estão a agradecer. Porque eu estou a ter muito mais FPS do Cuts. A outra versão estava assim um bocadinho lagada. Mas eu agora vou apanhar aqui todos os Ancient of the Breeze que eu já encontrei. E eu já volto com vocês. Bem eu tenho duas minas no total. Esta aqui foi a segunda que eu tive a minar. E consegui então aqui 25 pedras de Ancient of the Breeze. E é bastante. Vejam só que área. Vocês também podem ver que eu não tenho aqui nenhum noveiro no Nether. Porque aqui o Optifine também tem uma opção que dá para desligar o noveiro. E é a melhor opção deste Optifine. A série é das melhores. O zoom também é bastante bom. Mas tirar aqui o noveiro do Nether é algo fantástico. Ok estou aqui na minha primeira escavação. E ela é um pouco mais pequenina. Porque eu só encontrava lava por todo o lado. Bem como eu vos disse. Se as de terminar é um pouco mais pequenina consegui só 11 Ancient of the Breeze. E então já dá para eu fazer upgrade a algumas das minhas ferramentas. Mas eu preciso de 54 no total. Agora eu sei. Eu gostava de fazer aqui alguns túneis usando TNT. Mas como vocês sabem eu não tenho pólvora nenhuma. Infelizmente ainda não tenho farm de Creepers. Eu acho que ainda preciso de 20 blocos de Ancient of the Breeze. Portanto ainda são uns quantos. Ainda vai demorar um pouco a achar. Eu vou tentar fazer algum TNT. Mas eu acho que eu não tenho pólvora nenhuma. E vejam só aqui. Isto aqui são no voeiro. Dá para ver tudo. É fantástico. De volta aqui à base. Vou colocar então aqui estes Ancient of the Breeze a cozer. E vocês estão a ver que eu nem sequer tenho carvão neste mundo. Tenho que usar aqui o charcoal. Mas bem. Vou guardar aqui todos os bens que eu estive a minar. Aqui a esta gravilha e a esta blackstone. Talvez até seja um dos itens que eu vou utilizar. Para fazer os caminhos desta vila. Porque eu não estou a gostar muito deste caminho. É como eu vos disse no outro episódio. Tenho que mudar ali a madeira das casas. Porque não dá contraste em relação à terra. E este caminho aqui também não dá contraste. Então não fica muito bem. Olha aqui os phantoms. Aran Gola me ajuda. Ah tu já foste. Onde é que tu te foste pôr debaixo de árvore. Mas bem. Está a ficar de noite. Eu vou fazer aqui uma pequena caça aos creepers. E vou ver se consigo mais alguma pólvora. Eu tenho aqui no total 26. Se eu conseguisse pelo menos 2 stacks. Já dava para fazer algumas explosões. E já dava para fazer aqui um segmento um pouco mais divertido. Bem. Vamos lá à procura dos creepers. Caraças. Caraças. Olha só ali. Vocês estão a ver o mesmo que eu? É uma impressão minha. Ai man. Isto é super raro. É super raro. Será que ele apanha um item? Ai. Ele apanha um item. Ai. Eu acho que se ele tivesse uma espada ainda era mais raro. Vamos lá guardá-lo aqui. Ele apanhou um item. Supostamente não vai fazer de spawn. Eu sinceramente não lembro da última vez que vi assim um zombie full diamante. Bem. O que é que eu vou fazer para bloqueá-lo aqui? Vou apanhar aqui este bloco. Vejam só a quantidade de mobs que estão aqui neste deserto. Foi uma boa escolha ter vindo para aqui. Vejam só. A quantidade de mobs. Isto aqui não é normal. Olha. Temos ali um portal. Não é? E tem ali dois blocos de ouro. Olha. Vou ali roubar. Enquanto não veem a próxima noite. Já tenho aqui alguma pólvora como vocês estão a ver. E eu acho que se tiver aqui mais uma ou duas noites eu consigo aqui quase pólvora suficiente para fazer uma stack. Olha. Temos aqui uma continuação de uma savana. Muito bem. Temos também aqui alguns coelhos. E os mobs. Olha. Façam de spawn. Ah. E temos também ali um bioma de mesa. Que eu não sei se já vos tinha mostrado. Olha. Aqui dois bloquinhos de ouro. São bem vindos. Estive a fazer as contas. E para este zombie nascer com full armadura de diamante. A chance é de 0.0004. Agora isso também tem muito a ver com a porcentagem de encantamentos. Neste caso eu tenho dois encantamentos. Ou seja, já o torna um pouco mais raro. Oi. Não partas tudo. Não partas tudo. Já torna ele um bocadinho mais raro. Mas é bastante raro esta descoberta. Já tenho aqui algum gunpowder. Vamos então castar aqui algum tente. 45 tentes. Vamos até o nether. E vamos fazer umas explosões. O que é que vocês acham? Estou aqui no nether. Acabei de colocar aqui 9 tentes. E vamos então fazer aqui a primeira explosão. E ver o que é que isto vai dar. Vamos lá ver. Se eu encontrar pelo menos duas netherites. Já seria bastante bom. Mas não sei se vai ser possível. Olha. Para já temos aqui. Esta lava. Eu botei. Por que é que a lava tem que nascer no nether? Eu só não sei nos lagos. Estes bocadinhos. Por que é que me achem? É a pior coisa. Ok. Eu pus os tentes de 6 em 6 blocos. Mas eu se calhar devia ter posto de 5 a 5. Mas bem. Bora lá. Entretanto também encontramos aqui este tourozinho. O que já é bastante bom. Oi. Desencadiou qualquer coisa. Mas ainda nada de netherites. Nem velas. E bom. É o último tente. E já está. Bom. Acabei de encontrar aqui uma. A fazer o corredor. Acabei de começar a fazer. Vamos lá aqui apanhar. 1. E boa. 2. Ótimo. 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 Olha. Não os apanhei. Se estivesse aqui lava. Já tinha perdido aqui 2 netherites. Devo continuar aqui sim. Vamos continuar aqui. Que isto se calhar dá sorte. Olha outro. Ui. 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 Eu acho que sim. Eu acho que este aqui vai ser o túnel onde vamos encontrar aqui alguns. Eu acho que vou parar o túnel aqui. Vamos lá começar a pôr aqui o TNT. De 5 a 5 blocos. Ora. 1. 2, 3, 4, 5. Ok meus amigos. Vamos lá então fazer aqui esta explosão. 3, 2, 1. Bora. Ui. Olha aqui outra. Uau. Encontramos aqui mais 2. Nada mau. Nada mau. E ainda temos aqui 17 ntes. Dá para fazer outro túnel parecido a este. Pelo menos um. Pelo menos um. Ande lá. 2. Uhul. Boa. Olha mais 2. Uau. Desta não estava à espera. Boa. Vamos lá ver aqui. Mais um. Será para ter muito mais um. Ah não conseguimos mais. Mas 4 foi muito bom meu. Muito bom. E ainda temos aqui 9 TNTs. Dá para fazer aqui mais outra explosão. 2. Boa. 3. Uau. Bem. Funcionou bastante bem. Temos aqui então mais 3. Ora. 1. Infelizmente aqui em baixo não está nada. E temos aqui mais 2. Bem correu muito bem. Infelizmente ainda não temos uma farm do creepers. Se não fazemos aqui algumas explosões. Porque o TNT realmente é um método. Bem mais fácil do que estar a minar tudo. Como eu já vos tinha mostrado. Eu já minei quase 45 mil blocos manualmente. E agora num bocadinho. Consegui quase tantos. Como é em 2 ou 3 horas a cavar. Portanto. Com o TNT. É sem dúvida a maneira ideal. Vocês lembram-se das primeiras abelhas que eu tive ali na vila? Bem. Elas desapareceram todas. E vejam só. Onde é que uma delas veio parar aquela. Só pode ser de lá. A nossa vila é mesmo depois desta selva. E as abelhas simplesmente vêm andando. Vêm andando. Vêm andando. E olha. Será que a gente consegue salvá-la? Vamos lá tentar. Mas amigos. Acabei de colocar aqui 36 tentas. Tudo no meio do túnel. E vamos lá ver. Eu preciso de 11. Se não estão em R. 11 netherites. Neste caso. Ancha de abrir-se. Bora lá. Ui. Vem lava. Vamos lá reiniciar aqui de novo. Não. Um rio de lava. Ok. Encontramos aqui duas. Muito bem. Vou já apanhá-las. Vamos lá apanhar então aqui. Asta de abrir-se. E parece que o TNT acabou por parar ali em meio do caminho. Olha. E são três. Boa. Olha ali mais uma. Infelizmente chegamos ao fim do túnel. Só quatro pá. Estava à espera de um bocadinho mais. Sinceramente estava mesmo à espera de um bocadinho mais. Mas bem. Já é melhor do que nada. Já temos então aqui as barras de ouro suficientes. Mais que suficientes para transformar a Chitabri em netherite. E temos então aqui netherite scrap. E temos 51 no total. E eu acho que nós temos praticamente quase tudo. Mas bem. Vamos então transformar isto aqui em netherite ingot. Temos aqui 12. E boom. Agora sim meus amigos. E vocês vão ver que o netherite é realmente muito bom. Por exemplo. Nós temos aqui as ferramentas de diamante. Que tem no total 1561 de durabilidade. E vamos lá então ver quanto é que isto aqui vai ficar. Eu vou estar a colocar aqui a espada para começar. Vamos colocar aqui o ingote. E vocês estão a ver que de 1500 passa para 2031. Mais 500 de durabilidade para cada ferramenta. O que é muito bom. Vou então adicionar aqui todos os netherites às minhas ferramentas. E tornar aqui as melhores ferramentas do jogo. Bem. E vamos também transformar aqui a nossa armadura. E vamos ganhar aqui mais uma medalha. Agora sim. Agora sim. E eu adoro esta armadura de Anshetabris. Porque combina bastante bem. É aqui com a minha armadura. Aqui da minha skin. Eu acho que fica bem bonito. Vejam só. Que lindo. Ainda temos aqui 3 netherites. Como vocês estão a ver. Mas eu ainda tenho aqui 4 ferramentas. Portanto ainda me falta encontrar mais... Ah. Espera. Espera um momento. Espera um momento. Espera um momento. Espera um momento. Ainda tenho aqui o Dabris que encontramos no bastione. Correto. Tem aqui? Não tenho. Exatamente. Boa. Assim vamos conseguir craftar tudo. Nem de propósito. Agora aqui está ela. Vamos então transformar isto aqui num ingote. Vamos então colocar aqui neste machado. Aqui nesta pá. E como é óbvio. Aqui as nossas enxadas magníficas. E vamos ganhar uma medalha? Agora sim. E aqui não é só uma. É duas. E ganhar duas medalhas. Mas aqui temos pessoal. Todas as nossas ferramentas. E toda a nossa armadura aqui com a chetabris. E agora sim completamos mais um passo muito importante. Aqui na nossa temporada. E começa aqui a chover. Aqui com este discurso épico. Era fantástico que agora começasse uns trovões. Eu queria mesmo muito que viesse uns trovões. Já anoiteceu mais uma vez aqui neste mapa. E foi um episódio muito importante para a nossa série. Finalmente conseguimos aqui uma armadura completa de netherite. E também aqui uma echada. Que é muito importante aqui para a minha agricultura. Para que a gente seja o mais rico aqui do mapa. Será que há alguém mais rico que eu? É bem possível. Eu acredito que haja aqui alguns aldeões. Tenham muitas esmeraldas para me dar. No próximo episódio vamos começar um projeto. Assim bem grandito. Vai ser a minha base. Mas isso vai ficar para o próximo episódio. Se vocês gostaram deste. Por favor deixem um gosto. Para que o vídeo seja partilhado. E a gente vê-se na próxima. Tchau. Tchau.